Boa tarde à imensa torcida do Esporte Clube do Recife. Estamos aqui mais uma vez para apresentar um novo reforço para a temporada de 2022. William Oliveira, um volante que já chegou, já estreou. No momento que chegou já se colocou à disposição para vestir a camisa rubro-negra, vindo uma pré-temporada na equipe do Ceará, que se encontrava, e está totalmente à disposição. Um profissional exemplar, que sempre teve nas suas características muita atitude de jogo, muita agressividade no jogo, muita liderança, muito empenho, muita dedicação. Foram as principais características, além de ser muito bom jogador, que nos atraíram para ele que venha jogar no Esporte Clube do Recife. Desejo muita sorte para o William, desejo um grande ano para ele, como para todos nós, e que venha nos ajudar nesse nosso projeto esportivo. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de poder estar fazendo parte dessa equipe do esporte. Desde já quero agradecer ao Jorge pelas palavras que ele falou de mim aqui. Através dessas palavras eu pretendo dar o meu melhor como sempre dei na minha vida, com toda motivação, com toda a garra, para sempre estar podendo estar ajudando a equipe do esporte. Olá, William, tudo bem? Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte em TV no YouTube. William, pouco tempo, é verdade, que você está aqui no esporte, mas me dá um retrato do que foi até agora, essa experiência dentro do clube, principalmente com relação ao teu momento e tua perspectiva com o Florentino dentro do contexto rubro-negro. Forte abraço. Obrigado. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte. O professor, desde quando eu cheguei, já tem me dado bastante liberdade. E eu sinto que aqui não é só uma equipe, mas sim uma família. E tenho certeza que com o meu trabalho e o trabalho dos meus companheiros, nós vamos alcançar coisas grandes. Olá, William Oliveira. Parabéns pela sua estreia e com vitória. A questão de ter saído de campo mais cedo por contusão ou deixa preocupado, já que há uma luta imensa para se conseguir uma vaga de titular no time? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Boa tarde, Gilson Fernandes. Não, não, eu não saí contundido. Já era o esperado eu sair com esse tempo, até porque eu vinha de um Covid. Eu tinha dois dias de chegado no clube, mas o time precisou de mim e eu tive o disposto para poder ajudar a equipe. Estou muito feliz de poder estrear com vitória e poder ter ajudado os meus companheiros. Fala, William. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao esporte nessa trajetória que você já começou na prática desde o jogo do último sábado. William, o esporte tem agora em intervalo de oito dias, quatro jogos e em cinco dias, três partidas. Até o próximo sábado vai jogar três jogos, jogos de caráter importante, Copa do Nordeste, clássico do Pernambucano. Eu queria saber, você, um atleta experiente, como é que você enxerga essas particularidades do calendário brasileiro e na tua visão? Existe possibilidade prática e real de apresentar um futebol de qualidade, de competitividade com o calendário, com o intervalo de jogo, como esse esporte terá nos próximos dias? Obrigado, Vinícius Calabra, da CBN Recife. Ah, sim, sim, claro. Até porque o esporte é um clube gigante, tem excelentes jogadores, tem um treinador que trabalha bastante forte e tenho certeza que tudo isso que ele colocar ali dentro, vai dar resposta positiva e nós temos um elenco muito forte e estamos preparados para isso. Juliano Oliveira, Leonardo Córdo da Transamérica Recife, seja muito bem-vindo ao esporte. E deu para notar que, na partida do último sábado contra o Veracruz, o time começa a encontrar o seu caminho, mas ainda precisa de entrosamento. A pergunta é, como você está se sentindo, como você analisa a sua estreia? Ah, eu me sinto bastante à vontade, como eu já falei. Aqui eu vejo que é uma família, não é só uma equipe. A minha estreia foi muito boa, né? Com vitória, no poder de ser melhor. Tenho certeza que a gente tem bastante para melhorar. nós vamos melhorar no dia a dia, com o trabalho. O professor, ele tem dado liberdade para cada um de nós, como para jogar, como para conversar com ele. E tenho certeza que isso aí nos ajuda bastante. Fala, William. Tudo bem? Um abraço. Você estava fazendo parte de um time, o Ceará, que tem uma competição internacional, além da Série A, nessa temporada. O que é que te fez vir para o esporte? Como você enxerga essa oportunidade de jogar no esporte nesse teu momento de carreira? Um abraço, João Vitor, Rádio Jornal. Ah, o esporte é, como eu já falei, é um clube grande, gigante, quer dizer. Então, essa oportunidade eu vou agarrar como a única da minha vida. E, como eu já falei, vou dar o meu melhor para ver o esporte voltar de onde ele não deveria ter saído.